Música 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 Estação Terminal Traz Acesso à linha 3 Sereninha do metrô E as linhas 11 Coral e 12 Safira da CPTN Desembarque Pelo lado esquerdo do trem Ao desembarcar Cuidado com o vão Entre o trem e a plataforma Este trem Não prosseguirá a viagem Por favor, desembarque Nesta estação Música 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 Música